Pensa num projeto que dá samba. É o Arte Gerando Renda da ONG Favela Mundo. Uma iniciativa de capacitação profissional de jovens e adultos no ramo do carnaval e da estética. Vem comigo que eu te conto essa história. E então, Marcelo, da onde surge essa ideia de empoderar essas mulheres e que mulheres são essas? Então, essa história nasceu em 2010. Na verdade, o Favela Mundo foi criado com o intuito de levar cidadania através de aulas de teatro, música e dança para crianças até 18 anos, crianças jovens até 18 anos. No decorrer do trabalho, a gente notava que as mães ficavam lá também e elas começaram a pedir atividades para elas. Num primeiro momento, elas pediam aula de teatro e de dança também. A gente fez isso em 2010 na Cruzada de São Sebastião e na Comunidade Agrícola de Genópolis. E aí me deu aquela sacada. Poxa, se as mães estão aqui com tempo vago, a maioria sem trabalho, e a gente tem 95%, 97% das famílias mantidas por essa força feminina, por que ao invés de eu fazer uma aula de entretenimento, eu não faço uma aula de capacitação? E a gente começou a pesquisar quais eram as aulas que elas mais queriam. E no primeiro momento, o que elas queriam era maquiagem. A gente quer aprender a fazer maquiagem, fazer maquiagem. Aí surgiu o Projeto Arte Tirando Renda com diversas opções de capacitação profissional através da arte. Eu já fazia trança e eu sabia que eu precisava aprender novas técnicas, novas linguagens. E aí por isso que eu cheguei até o Favela Mundo. E aqui eu consegui fazer esse curso de tranças e turbantes, eu aprendi até mais do que eu estava procurando, e de fantasias e adereços, que também é uma outra área, uma outra vertente também que eu gosto de trabalhar, o meu trabalho é muito manual. E lá eu também consegui aprimorar mais esse outro lado que eu também já fazia. E isso está me gerando renda. Agora, de onde vêm essas mulheres? Qual é a realidade social dessas mulheres? Então, nós temos diversas realidades, às vezes dentro de uma mesma sala. O nosso foco são as moradoras das comunidades do Rio de Janeiro, mas a gente tem, dentro de uma mesma sala, nós temos uma aluna que quer se capacitar para trabalhar profissionalmente naquela área que ela escolheu. Eles falam muito de renda extra, mas para mim, eu estou visualizando como a minha renda principal. Eu sei que preciso de muito esforço, dedicação, é um trabalho muito duro, mas eles dão essa base. Nós temos pessoas que estão super estressadas, ou então que elas estão com depressão, a gente tem muitos casos de depressão, então elas utilizam o curso como um subterfúgio, como uma maneira de esquecer de tudo isso que anda acontecendo. Nossa, a gente tem casos de alunos que diminuíram muito e algumas até pararam de tomar remédio depois das atividades do projeto, que é muito gratificante. E a gente tem aquela senhorinha que já está aposentada que está ocupando o tempo. Então, a gente tem diversas realidades. E se ocupar o tempo faz com que ela se sinta mais viva. Se sinta mais viva, se sinta útil, se sinta... É extremamente importante. E às vezes descobrindo novas habilidades, novas capacidades, e começa a gerar renda naquilo que foi vir buscar só um entretenimento e hoje eu estou vendendo isso que eu estou produzindo. Antes do curso, eu estava desempregada. E eu queria alguma coisa que me gerasse uma renda. Eu já faço maquiagem, atendo a domicílio. Só que trança eu queria muito aprender e tive essa oportunidade aqui na ONG. Fiz o curso de trança, de turbante, já estou trabalhando com isso. E agora, graças a Deus, através do incentivo da minha professora Vivi também, eu vou abrir um salão amanhã. E assim, no salão eu vou oferecer vários serviços. A trança que eu aprendi aqui, o turbante, maquiagem, tudo na área da beleza. Agora, é incrível isso, né? Quando a gente pode observar pessoas se movimentando, pessoas se empoderando, se tornando mais vivas com coisas simples, né? E como é que é para você? Perceber isso e sentir esse resultado. Porque eu acho que, na verdade, o maior ganho é essa troca, né? Essa coisa do olho no olho, né? De você perceber aquela mudança, né? Aquele brilho no olhar da pessoa. A gente nota isso muito nitidamente, assim. A gente trabalha, né? Um dos focos, né? A gente trabalha com carnaval, mas trabalha também com estética. E as mulheres, elas começam a se descobrir. Elas começam a se valorizar. Iniciei no curso, em 2014, como aluna. Desde então, eu me destaquei no projeto, onde eu recebi o convite de trabalhar como professora. Desde então, eu estou sendo professora. Tento passar o que eu aprendi com a ONG, transmitir para as alunas. A gente começa com um padrão, elas estão, né? Tem meio que um padrão certo das mulheres na primeira aula. A maioria de cabelo alisado, então, cabelo preso, sem valorizar suas próprias raízes. E no decorrer, ó, chega a ficar arrepiado. No decorrer, você vai ver que elas vão soltando o cabelo, elas vão assumindo o cabelo que tem, o brinco vai crescendo. Daqui a pouco já estão trançadas, estão com turbante. Hoje em dia, as pessoas estão muito para baixo, muito depressivas, por conta até da aparência, porque a sociedade impõe isso para a gente, né? Infelizmente. Então, eu quero, através do meu trabalho, poder levantar a autoestima da mulherada. A gente tem uma senhora de 80 e poucos anos, que agora, na formatura, ela veio toda, toda, né? Se sentindo, a gente nota a diferença que faz. Toda trabalhada no afro. E isso faz uma diferença, até mesmo para a inserção no mercado de trabalho. Quando você chega na frente de um entrevistador e sabe se colocar, né? Você sabe se posicionar, você consegue se expressar, porque no início a timidez é tão grande que elas não conseguem falar, né? E acham que a solução da vida delas vai ser esse curso. E elas começam a descobrir que não, né? Isso tudo está dentro de cada uma delas. Que é mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Que é mais do aprendizado ali técnico, né? Exatamente. Mas é sim resgatar autoestima. Resgatar autoestima, se entender como um ser ativo dentro dessa sociedade. Foi através do curso que eu tive o incentivo de fazer o Instagram, o Facebook, de fazer essa divulgação em rede social. E ali as pessoas começaram a saber o que eu fazia. Porque você faz, de repente, para um primo, para um vizinho, para um parente, mas não é algo profissional. Então, ali as pessoas começaram a me procurar. E eu estou vendo que é daí que eu vou ter a minha renda. Se entender como uma pessoa que tem o seu valor e que tem as suas raízes, que tem um histórico que tem que ser valorizado. E que essa pessoa, ela vem de um lugar que esse lugar tem história, que esse lugar é importante. E é o que faz a diferença dela e não dela para outra pessoa. Cada um tem a sua história. Eu preciso valorizar o que é meu. Eu preciso valorizar o que é nosso. A gente está num momento que a gente está esquecendo tudo aquilo que é a nossa base. Então, quando a gente vê que ela começa a se sentir, se sentir mais mulher, ela começa a ver, começa a entender. Ah, eu tenho um olhinho menor do que o outro, mas isso aqui é uma característica minha. E isso eu posso fazer com que eu consiga disfarçar nessas imperfeições ou eu posso assumir essa imperfeição como sendo meu. É uma característica minha. Isso faz toda a diferença na postura que ela tem no decorrer das aulas. Agora, quando você iniciou o trabalho e tal lá, com as oficinas de arte, com as crianças, em algum momento passou pela tua cabeça que a coisa poderia tomar esse vulto e que o resultado seria esse? Nunca, nunca. O Pavela Mundo surgiu como um projeto cultural. A minha ideia era... Eu não sou do Rio, eu sou gaúcho. É, já deu pra perceber. Deu pra perceber. Quando eu vim pra cá, eu vim com a ideia da cidade maravilhosa. A cidade que eu conheci era a cidade que a televisão me mostrava. Quando eu cheguei aqui, eu vi... Você viu que não era tão maravilhosa assim. Ela era maravilhosa, mas não era tanto, né? E, ao mesmo tempo, tem tantas possibilidades, sabe? Tem uma cidade com um povo maravilhoso, com uma cultura riquíssima. E eu era formado em teatro, em artes cênicas. Eu falei assim, o que eu posso fazer? Porque eu não vou sair daqui. Pode ter os defeitos que tiver. Essa é a cidade que eu escolhi pra mim. Eu vou usar, né? Assim, o teatro mudou a minha vida. Mudou a minha postura diante de todo mundo. A sua formação é de teatro? É de teatro. Eu sou formado em artes cênicas. E aí, fiz o bacharelado, depois eu voltei pra fazer a licenciatura. Foi onde eu descobri, poxa, da aula eu consigo atingir essa criança, esse adolescente. E aí eu comecei a me ver naquelas crianças. Sabe aquele garoto que era super tímido, que não sabia se expressar, que tinha medo de tudo. Você foi essa criança ou não? Sou. Ainda sou um pouquinho. Ela ainda existe aqui dentro um pouco. Mas fui muito tímido. Muito. Eu lembro casos da minha vida que eu me escondia atrás da cortina quando chegava gente em casa pra conversar com meus pais. Enquanto a pessoa não ia embora, não saia de trás da cortina. E aí o teatro mudou. Eu pensei, poxa, se mudou em mim? E nos estágios que a gente fazia durante a faculdade, eu vejo que muda também. Vou fazer isso pra tentar mudar, pelo menos, a realidade um pouco dessa cidade. E o teatro, a dança. E aí eu comecei a conhecer pessoas que pensavam como eu. Aí eu conheci pessoas que trabalhavam com música e que trabalhavam com dança. E aí eu pensei, poxa, nem todo mundo quer fazer teatro. Mas deve ter gente que quer dançar. E tem gente que quer tocar um instrumento. E da dança, já foi pro carnaval, já foi pro maquiagem, já foi pro artesanato. E agora, o que você aprendeu e ganhou com isso tudo? Nossa, eu aprendo todo dia. Eu sou muito melhor hoje do que eu era. Eu sou muito mais tolerante. Eu aprendi a respeitar muito mais as diferenças. Porque uma coisa a gente, quando a gente está desenvolvendo com aluno, é uma coisa. Mas quando se desenvolve com aluno, junto com você, é outro mundo, sabe? Mudei as amizades, eu mudei os locais que eu visitava, eu mudei a maneira de me relacionar com as pessoas. Hoje eu me sinto realmente um ser humano muito melhor por causa de tudo que é desenvolvido no Favela, sabe? Que não adianta eu dizer pra um adolescente, eu dizer pra uma mãe, Olha, isso aqui, a gente tem maneiro. A gente tem que aprender a escutar o colega, né? A gente tem que entender que ela veio com um objetivo e o teu objetivo é outro. Mas eu agi diferente na minha vida. Que é a responsabilidade social pra você? É trabalhar em conjunto. É oferecer as mesmas oportunidades pra todos. Ou chegar o mais próximo disso. Muitas não fazem o curso porque não tem condições de comprar material. E aqui a gente fornece pra elas pra compartilhar em sala de aula também. Os cursos em si, se você for pagar, é muito caro. Então, assim, essa ONG é uma coisa, assim, de Deus mesmo. Entendeu? Acho que todo mundo tem que ter oportunidade de conhecer, de poder fazer os cursos. Você aprende mesmo. Eu não sabia nada. Nem fazer uma trancinha sequer. É fazer com que a criança que mora numa comunidade, ela tenha a mesma oportunidade de estudo, a mesma qualidade de estudo, o mesmo respeito quando ela anda na rua, o mesmo olhar. Porque a gente olha diferente de onde a gente mora. Marcelo, me dá a tua mão aqui. E muito obrigado por me dar a oportunidade de conhecer esse projeto, de sentir na pele esse afeto, essa troca, esse carinho, esse olho no olho que existe aqui. E parabéns por tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês sabem o quanto é importante esse tipo de matéria, o quanto a gente está precisando mostrar um rio que acontece, um rio que transmite coisas boas. A gente está tão acostumado a ver só aquilo que a gente não tem. Eu acho que está na hora de a gente mostrar quanta gente boa tem nessa cidade. Quanta coisa boa acontece. Quanto pode ser bom esse lugar. Quanto pode ser melhor. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a você. Para quem está em casa, muito obrigado por estar com a gente até agora. Valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.